E aí pessoal, você que está jogando Castlevania Lord of Sharon 2, está gostando do jogo? Se você quiser saber mais da história do Castlevania, eu recomendo vocês comprar esse Castlevania aqui, o Mirror Fate. Muito bom, muito bom esse jogo, cara, o estilo de jogo é plataforma rolante 2D, estilo Castlevania do Super Nintendo, Playstation, esse Castlevania aqui, cara, ele conta a história, é no intervalo do Castlevania Lord of Sharon 2. Esse jogo aqui, ele conta a história de como o Alucard e o Trevo Belmonte foram lá derrotar o Gabriel Belmonte, não tem? No começo do jogo do Lord of Sharon 2, o Gabriel Belmonte sai de dentro do caixão, não tem? Então, esse jogo conta a história tudinho, cara. Esse jogo aqui, cara, as músicas, simplesmente está espetacular, cara. A música, e o jogo é 2D ainda, cara. Puta que pariu, bicho. Vamos lá. O jogo, no começo do jogo, cara, no começo do jogo você joga com o Gabriel Belmonte. É um ano antes da batalha do Senhor das Sombras. No começo do jogo, você joga com o Gabriel, cara. Ele vai lá, faz o que tem que fazer. Aí, depois você joga com o Simon Belmonte, cara. Você joga com o Simon Belmonte. Aí, você faz o que tem que fazer. Depois, você joga com o Alucard. E eu não vou dar... Eu não vou dar... Como é que eu falei pra você dizer? Eu não vou... Spoiler aqui. Se você ainda não jogou esse jogo, cara, eu não vou dar spoiler. Entendeu, mano? Aí, eu tô nessa fase aqui, cara. Tem que enfrentar... Vixe, mano. Você é que eu vou enfrentar esse bicho aí? Ah, não, cara. Me transformei. Esse... Esse Alucard aqui, cara. Ele... A habilidade dele, ele descobre quando tá em perigo, cara. Isso é uma coisa que eu achei engraçada. Tô jogando com o Lobo. Ah, se você gosta de joguinho 2D, assim, cara. Você... Você vai ficar doido, cara. Quando você jogar esse jogo, você vai ficar doido, meu. Pegar esse livro aqui. O jogo tá todo em português também. Ó aquele carinha. Se você tá jogando Lord of Sharon 2, você vai saber quem é aquele carinha do retrato ali, ó. E eu não vou dar spoiler. Porque vocês não devem ter jogado esse jogo. Esse jogo aqui, rapaz, ele é do Nintendo 3DS. Mas... Esse daqui tá em versão em HD, cara. Tá melhorado. Vou matar esses bichos. Ó, o estilo de luta é desse jeito aqui, ó. É desse jeito, cara. Muito bom. Você vai... Você vai subindo de level. Você vai ganhando equipamento. Você vai ganhando sumons. Sumons espíritos. Você ganha uns espíritos lá que te ajuda. É legal, cara. Tô gostando do jogo pra caramba. Eu já... Eu já terminei o primeiro ato. O primeiro ato que você joga é com o Sagan Albemonte. Já tô no segundo ato. O segundo ato é com o jogo do... Você joga com o Alucard. Eu tô dentro desse castelo aqui, ó. Ó. Não vai subir ali. Tem que jogar. Ó. Tô dentro do castelo. O jogo é exploração. Ixi. O jogo é exploração, cara. Igual o Castlevania Sinfonia da Noite. Mas a exploração desse jogo é um pouco fraca. Assim. É um pouco fraquinho. A exploração desse... Desse Castlevania. Mas a jogabilidade do jogo, cara. Tá muito bom, rapaz. Jogabilidade. A diversão do jogo, rapaz. A história. A história do jogo. A música, rapaz. A música do jogo. Tem uma fase lá, cara. Que... Que a música do jogo. Era um instrumental. Com uma mulher. Com uma mulher cantando. Uma música de ópera. Rapaz. Eu ganhei essa skill aqui. Essa skill. De névoa. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem que se transformar no lobo. Acho que é no lobo. Pra subir aquela parede ali. Vamos ver. Vamos lá. Pular aqui, ó. Não esquenta a cabeça com esses raios aí, não. Esses raios não arrancam muito sangue, não. Vamos lá. Deixa eu transformar no lobo de novo. Mano. Vamos lá. Pular pra lá, mano. Vamos esquentar a cabeça com esses raios aqui. Nada. Eu, hein. O checkpoint do jogo, cara. Se você morre. Se você morrer, você volta no mesmo lugar, cara. O checkpoint. O jogo tá bem facinho, rapaz. Bem facinho mesmo. Ó o baúzinho. Estilo Zelda. Porra, bicho. Massa, cara. Esse Castlevania Mirhoff Fate. Eu já tô lá quase. Eu já tô quase em cima do castelo lá. Seu objetivo é chegar lá em cima do castelo lá. Vamos, né? Deixa eu ver. Esse castelo aqui é o mesmo do Lorde of Sharon 2. Morri. Lorde of Sharon 2, o castelo lá. Aquela cidade foi construída na fundação do castelo do Gabriel Belmonte, cara. E é esse castelo aqui que eu tô jogando, cara. Vamos lá. Esse vapor aqui, cara. Chato. Eu, hein. Aquela aí. Tá fumando uns cigarretes, porra. Sai daí. Subi lá pra cima, velho. Tem que ficar olhando no mapa aqui. Tem que ficar... Eu tenho que ficar olhando no mapa aqui pra mim ver o meu objetivo, cara. Meu objetivo é uma bola... É uma bola vermelha. Uma bola vermelha e uma setinha vermelha, cara. Uma dica que eu vou dar pra vocês aí, cara. Quando vocês forem começar a jogar joguinho, vocês seguem aquela setinha vermelha lá, cara. Seguem aquela setinha vermelha ou se não uma bola vermelha. Não perde tempo em ficar explorando o castelo, não, cara. Só quando precisar pegar uma magia, cara. Por exemplo, uma... Por exemplo, uma skill. Tem uma skill lá que é importante você pegar, cara. Uma skill de um... De um guerreiro. Que você só vai conseguir subir um elevador lá. Tem um elevador nessa fase aqui, cara. Se você for subir um elevador, vem um gárgula. E ele fica te atrapalhando. Aí você não consegue subir. Aí você tem que ter aquela skill. Você usa aquela skill pra skill ficar atirando no gárgula. Pra você conseguir subir a fase. Se não, nem adianta, cara. Não perde tempo explorando o castelo, não, cara. Segue seu objetivo, cara. Segue a setinha vermelha e a bolota vermelha. Esse negócio de ficar coletando moedinha... E... Já acabou, cara. Já é coisa do passado, já, cara. Segue o objetivo. Olha lá. Você tem que pegar um livrinho aqui, cara. Mas eu não vou te perder tempo de ficar lendo esses negócios, não, cara. Não vou perder tempo de ficar lendo esses negócios, não, cara. Deixa eu ver o que ele tem que fazer aqui, cara. Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu ver. Vamos voltar pra cá. Jogar corrente aqui, ó. Já enchei a minha energia. Esses negócios aqui, não sei pra que que serve, cara. Vamos passar pra lá. Lá pra cima, cara. Esses troços desses raios aqui, velho. Pô. Sai daí, raio. Deixa eu olhar no mapa aqui, cara. Tem que seguir aquela bolota... Aquela bolota vermelha ali. Tem que ir lá naquela bola vermelha ali, cara. Uma magia... Sabe o que que serve essa magia aqui, cara? A magia do tempo. Você pegou... Deve servir pra alguma coisa esse troço aqui. Aqui não dá pra passar por enquanto. Deve ganhar alguma coisa pra você conseguir passar pra lá. Bom, tem que seguir aquela setinha vermelha ali, cara. Vamos ver, vamos ver. Tem que seguir aquela seta vermelha ali, velho. É aqui embaixo. Aqui embaixo, cara. Nossa, caramba. Esses bichinhos aqui são chatos, velho. Fica defendendo. Ah, dá aí, mano. Ô. Toma. Destruir esse livro aqui, ó. Que esse livro... Vai deixando os bichinhos fortes. Porra, mano. Não pode defender, velho. E por trás dele aqui, ó. Não vou usar a névoa, não. Porque vai gastar a magia. Aí. Toma. Volta pro inferno. Vamos lá seguir. Aí. Tô certo. Prontinho, mano. Passar pro outro lugar. Faz aí. o vamos dar uma olhada no mapa aqui o que tem que fazer aqui agora tem que seguir aquela seta vermelha lá só olhar de novo cara agora fica complicado será que é pra cá a sua cara lá embaixo ainda vamos ver será que é pra cá pra cá pra cá e chica ou esses bichos de novo é chatice morre morre ai marionete 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 das trevas vamos ver mano será que pra onde tem que ir sala do relógio logo após um ataque o inimigo precisa se recuperar aproveite a oportunidade se você está jogando com a cilemonia lord of sharon 2 você vai saber quem é aquele bicho da foto ali ó uuuu 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 sua cruz de combate foi atualizada agora você pode usar pessoa de r agora eu vou lá naquele lugar que não dá pra passar antes agora eu vou lá naquele lugarzinho não dá pra passar antes olha lá lá pra cima e r vão subir o som negro e marionete mais marionete toma sai daí sai daí marionete toma os pedaços vamos lá pra cima eu tô quase no objetivo eu tô quase no objetivo cara morreu 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 oficina de brinquedos está perdido está perdido vamos lá vamos de novo vamos subir aqui de novo agora eu tô esperto agora eu tô esperto agora eu tô esperto agora eu não vou morrer mais não agora eu não vou morrer mais não agora vai pula pula uuuh uuuh pra lá acho que é pra cá pra lá pra lá ou pra cá isso aqui é um teleporte é uma cabine de teleporte ó passei vamos ver volta a fase alguns inimigos são muito traiçoeiros empreste atenção o seu comportamento para prever sua ação olha lá vem esses bichinhos aqui velho olha toma gnomos pô esse negócio esse escudo aqui rapaz é muito chato esses bichinhos aqui aqui ah dai ora usar o lobo aqui lembra essas correntes ah vou pegar esse bauzinho estilo zelda essa essa parte aqui você tem você tem duas opções cara ou você ou você resolve ó essa parte ali ó essa parte aqui ou você resolve essas pubs e aí ou você ou você perde xp e resolve automaticamente cara eu vou resolver esse troço automaticamente eu não estou a fim de ficar perdendo tempo não quero zerar o jogo pista 1 ó na pista 2 pista 3 pista 4 aí você resolve a pubse automaticamente eu não vou ficar perdendo tempo resolvendo pubse não cara eu quero zerar o jogo ó essa parte aí ó quando você jogar esse jogo você vai saber aquele ali é o simon simon belmont aí conta a história aí ó ah aquele aquele espelho não 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 se aproxime você me ajudou uma vez e agora eu fiz novamente porque que quem é você a a a Responda, você conheceu meu pai? Isso eu prometo, você não enfrentará sozinho. Beleza, mano, fui. Se você ainda não tem esse jogo, pode pegar. Beleza, mano.